Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que eu vou te amar E cada verso eu serão Pra te dizer que eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Eu sei que eu vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar A cada volta tua eu vou te amar Eu sei que eu vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar